Fala galera do YouTube, mais um vídeo no ar aí, seja muito bem-vindo ao canal Vídeo Mania. Vou fazer um vídeo hoje bem simples aí, galera pergunta muito no canal é qual tipo de linha que eu uso no chicote, o tamanho do chicote, qual tipo de linha que eu uso na pernada, o tamanho da pernada e as vozes, etc e o arranque. Então é um vídeo bem legal, espero que vocês gostem desse vídeo, vamos lá, segue o vídeo galera. E aí 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 , e aí Então galera, bem simples, aqui ó, essa parte a Suzana vai focar aqui na linha verde, essa aqui é a linha verde, essa linha azul é minha linha principal, tá? E a linha verde é o arranque, esse arranque ele tem em média de 15 metros, então, quando você vai pescar na praia, você vai precisar de uma linha mais fina pra você conseguir arremessos longos, um molinete maior, então você vai precisar de linhas finas. Eu aqui em São Paulo uso a linha, no máximo, 0,26, principal, de monofilamento, e até, no mínimo, aí uma monofilamento dá pra usar uma 0,14. Então, entre 0,14 e 0,20 é a linha principal. Arranque, eu uso muito o arranque já feito, cônico, que ele começa no 0,18, vai até 0,57. Geralmente, esse arranque tem 15 metros, ele já vem pronto e vem 10 unidades. Tem o da Tacom, que é muito bom, o da Obatroso, acho que é o Carioca, se não me engano, muito bom também. E vai vir um novo da Shimano também, que é top. E tá bem legal. Tem outros importados também, muito legal. Mas o que eu uso mais é o Tacom, e esse aqui é o Tau Batroso, tá? É um Carioca. Então, ele vem aqui, ó, veja que ele foi lá em cima, voltou, parou aqui e ainda ele, ele tá bem enrolado no molinete. Então, a função do arranque é essa, você conseguir ter essa distância do chumbo. E ainda na hora que você for arremessar aqui, você tá com uma linha bem grossa aqui, ó. Tá vendo? Então, você consegue dar um arremesso sem quebrar a linha fina, né? Que é azul lá embaixo. Depois que sai o arranque, ela sai que nem uma manteiga. Daí você consegue arremesso melhor. Então, depois que você chegou, arranque, parou aqui, ó. Dá um zoom aqui. Parou aqui, engate rápido. Já ensinei a fazer no canal esse engate rápido. Esse aqui não sai. Eu desengato aqui, recolho e vai até o molinete. Ele não, eu não corto mais. Aqui eu só engato ele aqui. A partir daqui é meu chicote. O chicote é daqui até o chumbo. Tá em média. Meu chicote tem 1,20. Mas pode variar de pescador pra pescador de 1,5, 1,80, 1 metro. Depende muito, vai muito de gosto. Eu gosto de 1,20. E essa linha do chicote, ela tem 0,40 até 0,48. Assim é boa. É a bitola que eu gosto. Então, ela vai até aqui. Eu geralmente uso dois rotores no chicote, que seriam esses aqui, ó. Os rotores de pernada, né? Então, ele não deixa embolar. Ele roda assim, ó. Ele roda e não embola. Pode ter mexida na amarela e não embola. Então, é bem legal. O rotor aí engate rápido, tá? Esse aqui é o pelicano. E, baixando, mais um pouquinho, tem o meu outro rotor, que vai aqui também. Daí, mais um pouquinho, já vai a chumbada que vai presa aqui. Essa chumbada, eu sempre coloco o snap já aqui no chicote, que daí eu posso trocar facilmente, tá vendo? É o snap também de engate rápido. Então, a amarela tá puxando, tá coisa, daí eu posso trocar rapidamente minha chumbada sem precisar cortar a linha. Então, é bem legal aqui. Meus chicotes eu sempre faço assim. Então, 1,20. Chicote, bitola de 0,40 a 0,48. 0,50. É. É uma boa bitola. E a linha monofilamento, não se usa linha de fluorocarbon no chicote. Alguém pode usar, mas é desnecessário, tá? Eu uso monofilamento 0,40 a 0,48. Por que a de fluorocarbon não é necessário? Porque é uma linha cara e não é necessidade de desperdiçar, né, Ricardo? Uma linha cara no chicote, a não ser que você seja milionário. Porque aqui o peixe não vai ter contato. O peixe não vai ter contato. Ele vai ter contato aqui, ó. E a gente vai chegar aqui na pernada. Então, recapitulando. Arranque, o chicote a partir daqui. De 1,20 até a chumbada. Linha de monofilamento. Aí, vamos partir agora pra pernada, que é isso aqui, ó. Aonde vai o seu... Deixa eu tirar essa isca aqui. A pescaria tá fraca. Hoje a Susana já tá arrebentando. Eu não peguei só dois peixinhos. Ah, aqui arrebentando tá fraquinha pra mim também. Aqui é onde vai a pernada, tá? Então, geralmente... Geralmente essa pernada, ela tem 60 centímetros. Só que é muito, muito relativo. Porque você vai mudar muito isso aqui na pescaria. Eu mesmo já mudei umas 10 vezes hoje. Porque a pescaria tá fraca. Aí você tem que diminuir, aumentar, diminuir, aumentar. Até você achar o ponto certo que tá batendo. Então, mas o ponto de partida é 60 centímetros, tá? 60 centímetros de pernada. E essa linha aqui pode ser de mono também. Uma 0,50. Pode ser uma 0,40 também. Ou as de fluorcarbo, que é o que eu uso. E daí eu consigo diminuir mais a bitola. Eu uso uma fluorcarbo de 0,33. E direto do anzol. Aí na pernada é importante usar de fluorcarbo. Porque é onde o peixe vai morder, né? É. Daí a linha fica mais resistente. Se bater uma... Ela sofre menos brasel aqui. Se qualquer peixe com dentição pode ser que segure ou não. Mas ela tende a segurar mais. Dependendo do peixe vai acu, às vezes corta até o anzol. Não tem jeito. Mas dependendo do jeito que bater, ela segura mais. Então é legal você usar uma fluorcarbo na pernada. Então recapitulando. Linha de arranque normal, de mono. Chicote de mono 1,20 normal de mono. E aqui, uma pernada a partir de 160 ou daí você vai pra mais pra menos de fluorcarbo. E os anzol... Pernada de quê? Eu não vou entrar em detalhe que eu já falei em outros vídeos, tá? Hã? Falou pernada de 160? Pernada de 0,60 centímetros. 60 centímetros. Pernada de 60 centímetros. Ou mais, né Ricardo? Ou mais ou menos. Aí vai dependendo da situação do mar, tá? Que mais? É isso, né? É isso, galera. Então galera, não tem segredo. Eu já falei todas as linhas que eu uso, o tipo de linha. Vai de pescador com pescador, vai no geral, o padrão é esse, tá? Alguns podem discordar, podem usar outras coisas. Mas aí já tá fora do padrão, também não é errado. Tá? Estou falando um ponto de partida pra todo mundo usar na pesca de praia pra conseguir bons resultados sem gastar muito e ter uma pesca legal aí com atividade legal, tá bom? Então galera, um vídeo super simples. Eu e a Cisana recebemos vários mensagens aí perguntando esse tipo de coisa. E é perguntas bem interessante, né? A gente resolveu fazer esse vídeo. Então espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Vou deixar o link aí das redes sociais, Instagram, fanpage. Entra lá e a gente posta as dicas diariamente lá, tá muito legal. E fico com o convite pra vocês aí. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele joinha no vídeo, se inscreva no canal também. E fiquem ligado aí, toda semana tem bastante coisa que pesca aí no canal, tá bom? Fico por aqui, até mais. Valeu! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho